Hoje eu vou falar sobre a série Oz, Oz da HBO, sim, essa série pessoal assistindo começo ao fim e foi há muito tempo atrás, mas eu resolvi falar dela porque ela conta, gente, assim, como é o racismo lá nos Estados Unidos não é uma coisa fácil, é uma coisa impressionante, é bom pra você que é estudante de sociologia é muito interessante você assistir esse seriado então vamos lá, é a história de alguns homens que vivem num presídio de segurança máxima dos Estados Unidos e lá dentro eles têm uma rivalidade, cada nicho ali, vamos dizer assim, dos arianos, dos latinos, dos italianos, dos irlandeses dos homossexuais ou pessoas trans lá dentro e assim, é muita briga, porque um quer ser melhor que o outro, né? um quer ser, quer comandar ali o espaço eles querem, os muçulmanos também têm então é um querendo dominar e nessa de querer dominar o presídio, a liderança das drogas e tudo que acontece ali o que que acontece? muitas mortes, mortes e mortes e mortes, né? eu particularmente gostava muito de ver o Adebisi, um ótimo ator e também gostava do Miguel Álvares, que era latino e tinha também os italianos, né? os arianos então tudo ali, gente, é pra você ver como que o desespero da pessoa ficar presa dentro do local faz com que eles façam coisas absurdas assim, se você é uma pessoa muito sensível eu não recomendo que você assista essas células mas, se você quer ver com a intenção de aprender eu recomendo que você assista é muito interessante coisas que você não imagina que vai acontecer, acontece e, gente, tem que ser forte, sabe? e eles não estão contando nenhuma mutira, não isso realmente foi pesquisado acontece diariamente por ali e só que ninguém está sabendo, não é divulgado assim, né? então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e até a próxima!